Nessa semana, no SPA TV Fantasia, Torninho se envolve em uma grande confusão. E não foi só ele que se encrencou na TV Fantasia. O Mr. M na TV Fantasia! Ficou curioso para saber o que aconteceu? Então não perca SPA TV Fantasia, aqui na Rede Brasil. Uma TV ligada em você.